Música O sistema de produção pressupõe um planejamento da propriedade que permita o uso de diferentes culturas. Você buscar dentro da área a melhor adaptação para as diferentes culturas que você tem na propriedade. E também pressupõe a rotação de culturas. E a rotação de culturas é o princípio básico, um dos princípios básicos do sistema de plantio direto. É o que dá sustentabilidade ao sistema de produção. E fazendo um planejamento dessas áreas, variando cultivares, épocas de plantio e as espécies, trabalhando com sistemas com soja e milho no verão, milho e trigo no inverno e culturas de cobertura, vai aumentar o seu potencial de produção e vai fazer com que ele tenha estabilidade na produção. Música Hoje aqui na fazenda Tabajara a gente utiliza de toda a tecnologia disponível para produzir mais com o menor custo e menor impacto ambiental possível. Entre essas tecnologias, as que se destacam é a utilização de resíduos compostados de camas de ar, uma palhada sempre cobrindo o solo, a calagem bem feita, a rotação de cultura. Nós temos observado nas áreas que a gente acompanha e que seguem esses princípios que elas têm uma produtividade média em torno de 20% acima da média da região onde elas estão inseridas. Música Oferecimento Basfi, The Chemical Company New Holland, em todos os campos cultivando novos tempos Mitsubishi Pajero Full, 30 Years of Glory Apoio Iara, líder mundial em nutrição de plantas Iara, líder mundial em ter uma área de terra 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 de terra